E o debate proposto a lei Orçamentos do Estado de Nangriunguru Aruanulo Badaruak, primeiro-ministro Tarumatanguruak declara quando a sustentabilidade e financiamento precisa investir em a área de agricultura, educação, formação no setor de Siraceluk. Também o líder executivo não explica o fundo petrolífero e a tempo balançou. O governo e a responsabilidade no esforço de investir em a área de Siraceluk e arrailaram o risco do fundo petrolífero. O fundo petrolífero é o risco do fundo petrolífero. Primeiro, a questão que te levanta é o modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento saída é o modelo de desenvolvimento. Primeiro, o investimento em agricultura. Segundo, os recursos humanos, educação. Terceiro, a formação, mão de obra, intensivo. Tu ir mais o setor de Siraceluk e o setor petrolífero não se acopla de ti, não se ajuda de ti. Não há as fontes, o financiamento, não se concentra o Estado na minha atenção. Srs. Deputados, se você vai estudar o modelo de Siraceluk, Raul pergunta, o modelo de Timor não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Mas, deputados, Raul, o presidente da República, o crítico para o governo. Mr. Comemos. Primeiro ministro já ou não, para o governo, para o governo foram examinados aos 3 mil 500 dólares ou 4 mil dólares. Está agora, assim, em quando reclamo. Não vamos lá. Mas, devo dizer que você está pensando, você está criticando o que eles encarmam, monta-lo de repente, ou se arreparem, ainda bem, o que eles computerizam e viram vários barriqueiro. Agora, temos o sistema, temos os racistas nos�lou, enfrentamos problemas streitos no sistema bere. O chefe-governo não reconhece que o programa 8º do governo não teve a contribuição na bancada da senhora da reforma do deputado Sira. O deputado Sira é o apoio da gente. O apoio é o apoio. O apoio é o apoio do deputado Sira. O apoio é o apoio do deputado Sira 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 Sira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMA.